Conecting Healthcare Convosco à apresentadora do evento Muito bom dia, bom dia a todos gostava antes de mais de agradecer a presença de todos que aqui estão em particular aqueles que vão subir ao palco e também aqueles que vão participar remotamente para partilhar um pouco da sua visão de mundo connosco que sejam muito bem-vindos à conferência O Propósito às Pessoas e às Organizações a 5ª edição da Conecting Healthcare Da minha parte, eu gostava também de agradecer a oportunidade de apresentar esta conferência, este evento e queria também partilhar convosco que venho aqui com um propósito e a escolha da palavra naturalmente que não é inocente O meu propósito é escutar-vos, ouvir para aprender e convidava-vos a fazer exatamente o mesmo exercício para que no final deste dia possamos levar daqui e algumas sementes para ideias e projetos que nós tenhamos e que possam acrescentar valor aos propósitos de cada um de nós Lançado o repto, vamos então dar início à nossa conferência e para poder também dar as boas-vindas em nome da organização desta conferência eu vou começar por chamar-vos Manuel Cepeda o diretor da SIL Group e também a Ana Veloso, administradora da ULSM Uma salva de palmas para quebrarmos aqui um pouco de gelo E agora a palavra é vossa Obrigada Obrigada a todos a todos os presentes a todas as pessoas por estarem aqui eu peço que vocês me perdoem por não nomear ninguém em especial porque todos são importantes eu represento a Unidade Local de Saúde de Matosinhos e como vocês sabem é uma organização que faz parte do Sistema Nacional de Saúde e que por isso tem como visão e missão o cuidar das pessoas dos utentes, dos doentes prestar os melhores cuidados de saúde garantir o acesso a equidade no acesso mas a visão e a missão da ULS e das ULS em geral não podem ficar apenas centradas na sua visão e na sua missão de facto eu acho que tem que haver um propósito aliás é esse o tema desta nossa conferência tem que haver um propósito e esse propósito tem que ser as pessoas as pessoas que trabalham todos os dias na Unidade Local de Saúde de Matosinhos e que quando se levantam todos os dias de manhã vão trabalhar pelas suas ações pelas suas atitudes pelo seu trabalho acabam por fazer com que individual e coletivamente a ULS possa ter o nível de excelência que atualmente tem portanto eu queria agradecer a todos por trabalharem por fazerem com que a ULS Matosinhos de facto seja uma organização de excelência mas nada disto seria possível sem que vocês todos trabalhassem e fizessem dela aquilo que ela hoje é hoje em dia portanto muito obrigada uma boa conferência para todos e obrigada muito bom dia é um gosto em primeiro lugar recebê-los aqui a todos obrigado pela vossa presença e também partilhar este palco com a doutora Ana Veloso é relevante para nós Cielo Grupo porque esta é uma parceria que já começou em 2019 onde juntamos duas entidades que têm como foco as pessoas e como tal é para nós uma grande satisfação poder receber pessoas aqui e na área da saúde pessoas interessadas pelo bem coletivo para que ao longo deste dia possamos realmente partilhar alguns conhecimentos mas principalmente podermos usufruir das experiências de todas as intervenções que vamos ter ao longo do dia o Cielo Grupo sente-se como responsável também do Cielo Grupo é para mim um privilégio poder referir aqui estas pequenas notas neste invento e eu queria começar por agradecer é que nós passamos a vida muitas vezes a exigir a pedir isto ou aquilo e esquecemos de agradecer eu quero agradecer realmente a vossa presença em primeiro lugar e a seguir a todos aqueles que ajudaram a concretizar este sonho este projeto estou-me a referir a pessoas da ULSM que foram trabalhando neste projeto ao longo de alguns meses e que tivemos a ocasião também de até conhecê-los um pouco melhor o seu sentido de missão de ajudar não só a instituição mas ajudar também este invento permitam-me saudar o Conselho de Administração da ULSM que realmente desde 2009 criamos aqui esta ligação tão fácil tão harmoniosa e na pessoa do seu presidente o professor Taveira Gomes agradecemos imenso tudo aquilo que temos feito nesta viagem ao longo destas cinco edições do Connecting of Care pessoas propósito organizações não há organizações sem pessoas e logicamente as pessoas precisam ter um propósito e esse propósito é relevante e estou-me a lembrar de uma questão tão simples como todos nós temos um dos meus netos há dias estava eu lá em casa a conversar com o meu filho e a Nora sobre o propósito a importância de um propósito na vida e lá às tantas sai-se só tem quatro anos e meio sai-se com esta expressão ô avô qual é o teu propósito? e o avô fica preocupado não é? o que é que vai responder? e então foi o simples é que o meu propósito é despertar o brilho nos teus olhos o brilho nos olhos das pessoas que estão à minha volta o mundo precisa de brilho o mundo precisa de pessoas focadas em ajudar a resolver os conflitos quando ele existe mas precisa principalmente de pessoas como estas que aqui estão e das que estão nos ouvir nos canais habituais que utilizamos precisam de pessoas brilhantes e sempre com uma missão que tenham presente o propósito para uma vida com mais saúde com mais alegria com mais brilho para que possamos ser mais felizes muito obrigado a todos e boa conferência que palavras inspiradoras que privilegio que é poderes ouvir pessoas tão determinadas em querer o bem comum lembrar-nos todos que há pouquíssimo tempo o mundo viu-se confrontado com um dos maiores desafios da história mais recente a Covid está certamente bem presente na memória de todos e houve um rosto que encabeçou a gestão da pandemia esse rosto é de Tedros Adhanom o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde que fez questão de associar-se a esta conferência e a dedicar-nos algumas palavras que vamos agora ver seu Excellency para realizar essa visão a Covid-19 pandemia foi um doutro lembra de como todos dependemos de saúde e care trabalhadores eles são a cornação de fortuna de saúde e especialmente de saúde e da saúde de saúde que é por isso strengthening a saúde e saúde é uma prioridade para o WHO do que Nós devemos dar para os trabalhadores e carregadores qualidade educação e treinamento, as condições de trabalho, a desigualdade, as oportunidades, e o respeito que eles deseram. Porque a verdade simples é que não há ajuda sem os trabalhadores e carregadores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.